Como é que está a transmissão em um estrogeiro? Como é que está a transmissão em um estrogeiro? Ah, que bobo É, eu percebi Vem cá com algo Foda direto Uau, que dia lindo Unas, guia Cheguei Vila que jogo é chato É, só comer, se me parece Obrigado por cảmita Obrigado mãe o código é 0451 um porco ali na rua um robô ali um um é deus e e e e e Eu acho que era para ele estar falando alguma coisa Acabe com a minha insônia, deixa comigo Não resta para o The Wicked, head to the park Pegue seu dispositivo de pensamento hoje, fique conectado direto Pegue seu caminho Pegue seu caminho Pegue seu caminho para ouvir sua direção Ok, você está subindo Isso parece que algo mais É estranho, está vendo? Quando eu ando, parece que... Aquela que é uma câmera olho de peixe, tá ligado? Assim, uma sensaçãozinha estranha É, ele cria um efeito de câmera Isso aí tem no jogo Qual é a hora que eu vou para frente Sim Tem que mudar a visão Acho que é para não evitar de... Não, cara, está se mexendo Tem tanto balanço Ah, balanço Sei lá Tá rodando leisinha, menó Fazer esse pedido aqui, zerar o jogo Não, cara Eles estão desligando os fogos amanhã, Sveira Seu mulher aqui quer namorar comigo? Falta uma bomba no meio da rua 40 mega Ô, 40 metros 42 Giga 40 Mega Ah Ah, olha aí. O bozão. Pai diabo. Troca tudo no violão. Será que não é o que tá do lado não? Pera aí, eu acho que tem um outro aí tocando. Pera aí, eu acho que tem um outro aí tocando. Pô, ele tá só metendo o louco mesmo. Pra matar alguém. Pra cá tá passando folk com violão de corda de Milo. É. Acho que nem é pra entrar por aqui não. Tem um objetivo, né? Tem 40 metros. Vá nessa boneca inflável, ué. O bozão tá ficando cada vez mais longe. E olha lá, ó. 100 metros. Nossa. Meu boneco tá falando é russo, mano. Eu ia falar menos inglês, já que tá falando russo. E aí que eu botei português. Né. Tu baixou... Ele tinha um modo de baixar os áudios separados? Acho que tinha. Não lembro. Tu baixou o português? Uhum. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Mudou, mas não tá em inglês. Tu escutou? Tá tipo... Parece chinês agora, sei lá. Talvez ele tá em um... Desordenado isso aqui. Sim. Rússia. Valeu, rússia. Eu só tenho esses três... É, se eu botar a rússia, vai ver o que acontece. Tá em inglês agora. Obrigado por uma intervenção temporária pela Facilidade 3826, nossos comandos japoneses recebem uma equipe rápida de 150 rebotes e o dano foi rapidamente controlado. Você acha que eu vou fazer o que acontece? Não tá mudando não. Tá bugado. Eu coloquei russo, tá em inglês os caras falando. Eu coloquei em português, fica tipo... Russo. E quando eu coloco em inglês, parece que fica chinês, tá ligado? Algo depois tau, desespero. Ou japonês, alguma coisa assim. Uma lingua assim. Não, agora ele tá falando outra língua, mano. Puxa. Um ódiozão estranho, ó. Parece que virou russo mesmo. Só que você tem que deixar inglês pra valer ou deixa o português até ele se ajeitar. Tava ele só ajeitando na próxima cutscene, tá ligado? Pode ser, tenta aí. Ficou meio que algumas falas faltando, talvez. Red go to the park. Que que é Red go to the park, mano? Olá, meus amigos. Peraí, você pode que tem que ir, mano. Poxa, não tem como passar por ali. Você quer pra entrar aqui? Nossa, letar. Pode estar com só... Tão me ouvindo? Eu estou procurando por aqui, não sabe. Melhor. D10! Pelo menos 1, a gente vai tocar de bom. Pelo menos 1, eu acho que é alto e calma. Alô! Alô! Ae! É legal! E você tem que fazer o jogo! O jogo tá mal otimizado. Não cortei a tela inteira porque você corte a tela inteira. Ah, não tem áudio mesmo então. Ah, pode o áudio. Travando aí? Tá, mas eu acho que tá menos agora. Parece. Cara, o bagulho de objetivo sumiu, mano. Depois eu vou dar reset e esperar aquele barco vai todinho de novo. Ae! É o seu dispositivo de pensamento hoje! Fique conectado, direto! Ae! 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 whatever! Ae! 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 Hoje é uma ocasião especial, o aniversário do Klock Levitch. Yeah, yeah, man, muito felicidades. Eu tenho lugares pra ir. Ela tá rastejando pelo chão, mano, é assim mesmo o jogo? Não sei, ó. Nossa, mano, caralho. É o inglêsão, meu amigo. Futuro da educação soviética. Um projeto pessoal. Salve o Wesley. Yeah, 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 been there, done that. Skip the foreplay, bot. E aí, eu vou pra onde? Pera, tem que ouvir, sabe o que ele vai ir falando? Dá pra andar? Dá. Ah, então segue o caminho aí. Pera, tem mais um, aí tem que falar pra ela. Mais um, aí. Nossa. 17 meses. Tem que seguir, tem que continuar falando com ela. Deu. Oh, tá vendo? Vai lá. Peguei ali o bagulho dela. Hoje teve live de filme? Não. Como é BVD habilidade? Olha aí, olha. É o negócio de cada... Cadê? DNA. Ok. Acho que eu sou um robô, então, aí, ó. É a luva dele que ele conversa com ele. Você usa o neuropolímetro como um condutor. Os sensores na luva irão conectar diretamente no seu sistema nervoso. Especialmente se o seu olho, não sei o que lá. Qualquer informação vai ser direcionada na sua retina, produzindo uma realidade aumentada, um efeito de realidade aumentada. Para a visualização de bala escone, faça um objeto especial, por favor, escolha um objeto de interesse e coloque na frente do seu braço, com a palma da sua mão. Contraia os dedos com a sua mão, exceto se o seu dedão index finger, sei lá. Coloque o dedão, né? Dedo indicador, acho que é o dedo indicador. De forma, no ângulo direito, para ativar o scanner. Segure alt para ativar o scanner. Alt, alt. Cadê o alt? Aí, ó. Faça um L, ó. Com o meu dedo. Sim, faz o L, é. Faz o L, né? E aí, junto. Salve, Akami. Obrigado pelo... O que é que aquele cara me faz? Com você, com você, com o meu céu. Me dê, papai! Muito obrigado pela raid, Akami. Tamo junto. Jogo da geladeira. Olha o chat bobão. Desculpa. É... Tô jogando Atomic Heart, chat. Muito obrigado pelo... Pelo... Pela raid, Akami. Tamo junto. Um beijo. Ahn... Jogo da geladeira gêmea. Sorriso, Ronald. Sorriso, Ronald. Isso aqui serve pra mim ver alguma informação, eu acho, ó. Quando eu apertar, ó. Tum. É... É... Tipo, vai ter coisas escondidas no meio do jogo, aí isso aí ajuda pra... Saber o diabo, aí. Sim. Boa noite pra todo mundo que chegou aí. Tamo junto. Sejam bem-vindos. Temos que destruir o comunismo aqui, né? Não. Saudações, camaradas. Dá um golpe aí. Eu sou o Dimitri 79. Olha, ele tá falando em português. Tá? Tá. Saudações, camaradas. Eu sou o Dimitri 69. Eu vou ver se consigo compartilhar de novo o áudio. Agora... O... O... O negócio... Agora deve ter voltado. Peraí, tentar compartilhar de novo o áudio. Nossa. Cadê? Nossa, na live tá só desgraça, viu? Peraí, tem uma ideia. Vou colocar a prioridade no OBS. E sugar aqui todo o poder do computador pra ir pra live. Aí trava menos na live, porque tá só os 2 FPS lá na live. Puts. Nossa, o OBS sugar demais, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Detalhes... Tem que dar uma... Uma upgrade aí no PC, meu. Tem que comprar um PC de beleza. Comprar um novo. Um... Um PC mesmo, de verdade. Porque o notebook, ele... Entanca essas coisas não. Não, não é exagero. Observe como nossa amada União Submética foi transformada ao longo das últimas regras. Um PC não é exagero. Não é exagero. Um PC. Um PC. Um PC. Um PC. E aí E aí E aí E aí Tá tudo louco jogo mano Uma hora eu falar português eu tava falando chinês eu tava falando inglês Tá meio pode lá o crack do lugar ele vai Não 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 Estão Nós Vamos Ah tá eu tô no elevador Sim Unindo os intelectos de todos os indivíduos em uma mente poderosa, livre de todas as amarras. Graças ao conector neural Mente, vocês controlarão robôs com a mente, dominando assuntos acadêmicos numa rapidez espantosa, acessando todo o conhecimento humano e combinando isso com suas próprias descobertas. Vocês não precisarão mais de painéis de controle, equipamentos de comunicação, alto-falantes em padonhos, telefones, telefones ou cadernos eletrônicos. Vou logo. Telefones, telefones. Salve, garoto esquilo. Seu potencial será ilimitado. Quer aprender outro idioma em um minuto? Dominar física quântica em um dia? Memorizar as obras-primas da literatura mundial? Tudo isso será possível. Seu conector neural Mente for instalado bem aqui na sua têmpora. Toda a comunica-têmpora. Toda a comunicação entre o cérebro e o dispositivo... Poxa, eu quero ficar aqui. Dá pra ficar ouvindo as coisas então. O local onde receberão o dispositivo Mente. Em 5 minutos. Em apenas 5 minutos, se tornarão o futuro. Camarada, como um cidadão da União Soviética, una-se a seus compatriotas e submeta-se a polimerização hoje. Aguardem o Collective 2.0. Aprendam a controlar robôs com uma mente. Explorem o espaço. Alcancem o pináculo da evolução. Nesse mundo aqui o povo controla os robôs então. Sim. O lançamento global do Collective 2.0. Nossa admirável rede. Acontecerá no dia 13 de junho de 1955. Faltam só 2 dias. Garanta... 1955 e tá avançado assim o bagulho. A Rússia ganhou aí. A Rússia ganhou aí. Aí tá diferente. Viagem demais. Olha os robôs dando aí que o Colley gosta. Mano, ela é muito alta. Doce. Doce. Olha o tamanho delas. Tem quase 100 metros. Mil которые ficam seguro. tem mais. Existempruch 3y. Tem mais 1x coin eu já. Tem mais uma meia. Para a minha conversa vocês eram aqui. Uma resposta que talvez tenha brilho seja um denial. Vou até só curtir. É muito dê na faculdade. Rap疯abilidade. Sim, bora? Sim, aí ó, pra frente, eu acho. Cadê? Não consigo entrar. Oxi. Faz o L aí pra ver se ele... Você quer voltar mesmo? Um aviãozão caído. Acho que era pra voltar, só vim pegar a chave com elas, eu acho. Deve ser. Eu sou anão, é perto delas? Diabe é isso, menino. Elas tem quase três metros. Elas tem dois metros e quarenta, eu acho. Gigante, você tá doido. O que tá dizendo que é trezentos e vinte metros? Acho que é lá embaixo então, né? É lá embaixo. Tem que pegar o elevador. O que você quer dizer? 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 Meu crush é no sonho Isso aqui é o destino Relaxa, meu barulho Eu tenho um livro É claro, Dmitrii, eu vou entrar na машina Onde está ele? PTPT, desativei. É, não tem não. Vem um carro. Qual é isso? A nave meio eletro exato. Salve, Breno Lineker! Está em 1955 aqui, chat? Por favor, prestegne-te o rádio e a segurança. Nós desejamos a luta para você. Por favor, dirija-me com cuidado. Foi um prazer recebê-lo aqui. O que é isso? Isso deve ser. O Sônia é um novo novo coletivo 2.0. Baradou passaram por todos os grupos de estrago. O governo da América é preocupado com o aumento do nível de trabalhadores. Na fome de uma equipe comunitária de trabalho... Política não é. ...mão... ...deficit não pode haver. ...parece os senhores do estado do Ozearsk, o presidente do deputado do governo do governo... ...mão é só música. o queijo sabe hahaha mandou aí o emoji do queijo o lagarto o sacobus mandaram música Rússia ômente meu céu voa mano o bazo o co, o ch o galo voa eu posso dar dinheita local O que é isso? O que é isso? Isso é o voo Isso é o voo Isso é o voo Porcos voadores? Você já viu porco voar antes? E que tal uma vaca voadora? Oh, foda Você é um gênio, esqueceu da fenda O caos Travou Travou ali Ih, caralho Tem uma sugestão Não se preocupe com a sua missão Fala a pau, a pau Tô tentando ouvir Alguma coisa que você não viu ainda? Nossa, passava muito giro ali Coelho com boné Sabe coelho com boné Tô vendo só o céu Mais nada Mais nada Botou ali o x-trap ali Como tá o jogo? Tá bom demais Tá rodando lisinho, mano Tá rodando lisinho Aí por isso que o jogo demora zero Ele nem joga Tô tentando ouvir Tô tentando ouvir Chegamos aqui Tô tentando ouvir 26 graus Lisinho, deixa de mentira Chegamos aqui no Rio de Janeiro Acho que melhor eu colocar em inglês, mano Que a maioria dos áudios vai ter em inglês e em russo, eu acho Vai ter muito em português, não Sim, é nóis Aí Se eu deixar a maioria dos áudios Tem que abrir E aí Olha Olha Bonitinho aí Salve bonitinha That good Applissetings Are sure yeah Bom dia, mundo diamante Lei esparra, fala algo rapidão Eu tenho um UNA Professor Lebedecki Tá, tá, eu te amo e te amo Que tá em inglês que eu tô um burro Ah Nossa, meu, tá chovendo tanto aqui que eu não tô nem ouvindo de jeito direito Aqui tava chovendo mais cedo Bom dia, Mundo Diamante Bom dia, Yuna Adivinha quem foi chamada pra fazer comissão de Sprite pra jogo? Boa, Mundo Diamante, boa Boa Depois me ensina aí como é que faz isso aí Pra mim faria comissão também Estamos aqui no ano de 1955 Na Rússia União Soviética Os avanços tecnológicos russos e comunistas Fizeram a humanidade evoluir tecnologicamente Seguinte Quem tá gostando do jogo fala eu Hum Só a estátua da mulherzona pelada ali Hum Era uma noite, quase dez horas Quando o surdo escutou o mundo dizer que o cego viu o aleijado correr atrás de um carro parado ali a 200km Em um dia frio de 45 graus Em que o sol iluminava a palha da noite Uma velha de 15 anos deitada em um banco de pedra feito de madeira Dizia calada que deveria morrer do que perder a vida Boa chat, boa Eu tenho 60k de cenoura Acho que vou comprar o servidor de discord Joguinho do céu Joguinho do céu aqui ó Pode ficar suave Lembrando chat Se você já tá no servidor Mas nunca deu sub Você compra aí o servidor aí ó Onde 60 mil cenouras pra você entrar legitimamente no servidor Então você vai ter que gastar 60 mil cenouras de graça Mesmo se você já estiver no servidor Então N passa pra cá os 60 mil cenouras Pobre pita e paca Ó o joguinho do céu chat Tá rodando lisinho Já quei meu dinheiro Agora quei meu dinheiro Agora quei meu dinheiro também Tá travando aí Ale Tá Tá mano Tô vendo só os meus likes Lizinho viu Tava dando lisinho Yuna Tava dando lisinho Yuna Viu uma explosão né Agora Sei lá Alguém me acertou Alguém me acertou Mayday Mayday Tô acertando quem tem aí Tô vendo que vou parar seu sprint tá ligado Parece sprint tá ligado Parece que tá passando uns sprint aí Do jogo Boneco inflável me chamou He Que diabo é isso mano? Tão te atacando ali senhor Bora lá boneco inflável Bora lá boneco inflável Por aqui senhor Peguem ele peguem Olha os robô tão tendo vida mano Vai pra lá metal velho Tô com o mesmo Sexta Tenta Tenta Prontos Eita Pedos que Tenta Não Ficou quente aí eu liguei o ventilador pessoal pra ele Puts Nossa Meu Deus Nossa É fudido Pelo menos tá rodando lisinho viu Tá rodando lisinho menino O cara deu um soco no robô então Fala a mão zonadura Eu acordando aí ao meio dia O dia que eu tô Tu é doido Eu não vou ficar mais até tarde no amigo não Te abenço ali no céu Tu é doido Cadê os caras? O celular não desperta O cara acorda de bundas O cara acorda de bundas Eu dormi de tarde acordando de madrugada Eu dormi de tarde acordando de madrugada Fala minha nossa Meu cabeça tá me matando Ai minha bunda tá doando Ele falou ali eu vou dobar pra vocês beleza chat Que eu tenho um conhecimento em inglês Eu vou tá traduzindo aí pra vocês aí Ao vivo Confio Agora vai começar A gameplay de mundo aberto Eu tenho o poder de ir Olha eu sou o Kratos Tô Kratos Aqui é o P3 Vamo lá Tá bem Tô bem sim chefe Aqui minha bunda tá doendo Mas eu tô bem Eu não sei que dia foi que aconteceu não Mas vamo lá O Victor Petro Ele tentou te matar mano Ele é um traidor Ele hackeou os bichos E tá tentando fazer os humanos aí Morrer aí ó Ele tem os acessos aí pra poder restaurar os robôs aí ó mano Você vai ter que ir lá Deixa comigo chefe Eu vou lá Minha missão é trazer os códigos pro senhor né É isso mesmo Boa noite N tamo junto mano Espera aí eu fiz alguma coisa Ah é o L Poxa meu L Ele não tá funcionando não Ale É porque É porque Não calma calma Era out né Ah tá O L É o F no caso O F faz isso Era pra ser o Então o L Consigo ver aqui Detectar sinais de calor Por favor Pra galinha Aita diabo Ela me tirou sangue mano Oxi Galinha tá potente aí tudo Coelho do rino É tipo isso mano É tipo isso mano Faz o L chat ó Bim Pra brigar com ele será? Ah sim Tem que brigar com ele Aita diabo Como é que brigam? Como é que brigam chat? Só bater assim ó Pegou um machadão e a pouma Ah Que rapariga Pegue isso pra mim Por favor Você PHacreada infelizmente deu um nómapa nossa agora tem que ir da do começo do barco ah só jeito os robôs me Warriors experimentaram um pau não pera eu vou me bater faz o ele una e não sai da calma não e a mão de mãe tá aí também foi mundialmente a presença dela é quase imperceptível tá gostando do joguinho agora eu sei como é que faz tem que desviar do golpe do robô ali e aí eu ataca ele tá ligado eu não vi um novo tutorial aí que faz não vou matar o povo o xixi aeita diabo aeita diabo o povo me bateu minha missão é encontrar ele e trazer ele para você exatamente sechenov aeita cadê esse bicho cadê ele ai é aeita 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 o caiu que nem um um o jaca r A gente não pode. A gente não pode. A gente não pode. Eu queria morrer pro porco. Eu queria ver a animação dele morrendo pro porco. Só que eu não sei como é que faz pra tirar o machado. O machado? O machado. Ah, não sei. Eita porra. Peraí, apertei alguma coisa. B, V, C, X, Z. Tadioca, não sei como é que volta. Ah, beleza, beleza. O M é isso aqui, é o mapa. Como eles dão carne... Não sei. Eu não sei como é que eu tirei o machado, tá ligado? É que... Não sei. O que é que eu acho que é isso? Tem alguma coisa aqui. Eu achei isso aqui. Não sei. 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 Mas o que viene acontece. Aqui tem animação do robô matando-o. Esse é o da galinha. Aqui também. Se você ataca, você ataca também. Nossa, por isso que tá... Nossa, falta só mais um. Ah, eu acho que a galinha não mata não. O sangue dele fica um pouquinho, mas fica subindo. É que tem... que se fala de regenerar. Fica vida. Cara... Esse jogo aqui tá me tirando. O monte de mãe tá rindo. Não. Next advice. Next advice. Next advice. Tomei um socão ali do robô, mano. Cê é louco. O mundo diamante falou que vai desenhar a Rafaela em forma humana. Boa, mundo diamante. Quero ver. Obrigado, mundo diamante. Hoje eu voltei com a vida pouca, bicho. Puta, que pariu. Hehehe. Números robôs atingindo agressivamente para as atividades do canal. Números robôs atingindo agressivamente para as atividades do canal. do próximo anúncio da刚才imera em uma das atividades do canal. Não acreditem agressivamente para os robôs atingir agressivamente para as atividades do canal. Não acreditem ainda para o robô. Que que é isso? Deu atingir agressivamente para os robôs atingir agressivamente? Não acreditem. Não acreditem. O que é isso? O que é isso? Quem me bateu? Pegar a mim. Toma, diabo. Eu queria saber como é que faz pra tomar um chá aqui pra poder recuperar a vida. Tem que ter item, tem que ter algum item de cura. Porque talvez eu já tenha, que as vezes eles começam com uns coisinhos, mas eu não sei como é que abre. Olha, no i. Restore 30 HP, Small Mad Kit. Vamos usar. Throw item. O que é isso? Os caras não ensinam como é que usa o bagulho. Ué. O que é isso? Não reprei nada. Aperta I, aperta Q e aperta F pra ver. Enter, espaço. R, T, Y, U, I, O, P, A. Aqui é pra esse lado. F, G, H, J, K, L. Z, X, C, V, B, N. Que merda, mano. Restore 30 HP. Aperta I, V. Oh, tá dando ali. Aperta X. Usei. Viu? 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 Ah, é aqui fora mesmo que usa. Sai, porco, velho da peste. Sai, palverense! Sai! Sai, calmo! Sai, calmo! Sai, desgraçado! Toma! O bom azaí do jogo é o porco, mano. Vai ter como roubar o porco, se eu acho. Tem como comer o porco, será? Pega o porco pra salmão. Pois é. Eu queria saber também como é que faz pra... Pra... Como é que diz? Tirar o machado da mão, porque ele corre mais rápido sem o machado, só que eu não sei como é que eu coloquei. Tu aperta um, dois, zero. Olha aí. Não. Aperta... Esse, sei lá. Por aí, deixa eu ver aqui no lance. Esse aqui bate do lado, esse aqui bate do outro. E o do meio não faz nada. Que merda. Será que tem alguma coisa pra pegar? Tipo plantas, essas coisas? Ou não? Não. Acho que não. Não é. É preciso que dá pra... É um polímero. Tu tá preso num polímero. Tem que sair. Que doido. Tem que sair. Tem que sair do outro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que é isso? O que é isso? Você é farta de mim, mano? O cara tá cagando dentro do banheiro, mano. Vai se foder, mano! Sai de perto de mim! O que é que tá fazendo aqui? Você quase morreu! Vem me dar tua mão! Tem que ser mais cuidadoso! Esse lugar está louco! É, eu e senhora. Muito obrigado! É, foi de nada, querido! O que tá fazendo aqui? Tô apenas passando de passagem. Quem é você? Eu sou a Zina. A grande Zina. É tudo que você precisa saber. Tá certo, certo. Eu não sei porque os robôs estão atacando as pessoas. Deve ter alguém por trás. Eu posso usar uma arma. Você tem alguma pra mim? É claro. Mas eu não vou te dar nada. Se você quer uma arma, vai lá. O complexo do não sei o que. Bom, é seu dia de sorte. Eu ouvi dizer que hoje está seguro pra ir lá. Nós temos 30 segundos! Corre! Corre! 30 segundos pra quê? 30 segundos até eles fuderem sua bumbuinha, viu, garoto? Corre! Agora! Pegue essa chave e torne-a-la para o horário. Eu disse, horário horário horário, idiota! Sim, assim. Pega esse bagulho aqui e você gira o horário 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 horário. Beleza! Você tem um arsenaio ali, senhora. O que você está planejando? O que você está planejando, velho? Tá travando muito! É, é porque essa parte aí acontece muita coisa. Você não morre! Droga! Merda! Merda! Me errou aqui, meu filho! Vem pra mamãe! O que você está pensando, velho? Você só precisa se preocupar com a chave. Eu cuido disso! Tá bom! Vai de água, menino! Pai! 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 Não tem nem chance, mano. Subando contra os robôs, tu é doido, é? Cigarinho pra relaxar... É foda-se. Que desculpa clusterfuck. Isso é um monte de merda. Parece que eu tô agachado, mano. Sei lá. Nem mostra os pés dele, é uma merda. Finde a válvula... ...pra o celeiro, o portão do celeiro, sei lá. Parece que ele tá agachado. Então, como ele acaba aqui? É... Aperta esse aí pra ver se ele tá bom. O que? Eles não poderiam encontrar ninguém em toda a União Soviética para fazer o seu trabalho? Tá, então... Ele deve estar normal. Às vezes o espaço também é o botão que o cara tá marchando também. O que é tão especial com o cara? Victor Petrov foi anteriormente o engenheiro de um departamento secreto... Eu tô em pé, né? Tá. Puxa, eu apertei... Puxa, eu apertei... Que estranho, mano. Eu apertei espaço, aí ele pula e fica em pé. Mas eu não sei como que eu minha voz achei. Puxa, corre, corre! Esse lugar é perigoso! Puxa... Eu posso me matar! Eu não sei como que você não vai vir aqui! Vamos! Deixa eu sair daqui! Puxa! Você está lá! No outro lado da porta! Tem alguém lá? Puxa! 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 Quando você já quer, tem. 魚! Puxa! Tô entendendo aqui Coelho Alive tá muito boa nessa madrugada E eu vou acompanhar todas as lives Suas vidas do Hecat Coelho Alive tá muito boa nessa madrugada Vou acompanhar todas as suas lives Boa moleque, ótimo, boa Tamo junto Eu posso ouvir você caminhando Eu posso ouvir você caminhando Finge a Valve e tu escape da Selic Ei, você está lá No outro lado da porta Tem alguém lá? Vamos, corre-se Esse lugar é perigoso Eu posso me matar Vai que eu subo ali em cima Deixa eu ver se dá pra cair Vai que eu subo ali em cima Nossa, eu tô bugado Que porra é essa? Isso é uma logística de emergência. Eu sou um programador chamada Katerina Vizhnevskaya. Houve um incidente no complexo de Babelov. Os robôs começaram a matar todo mundo. E agora eu... Ei! Eles me encontram! Fique longe de mim! Eu tenho uma granada! Aqui é o Sargento Major Ibrahimov. Eu sou humano! Você precisa sair com os adversários aqui. Fique longe de mim, seu monstro! Fique longe de mim, filho da puta! Uma válvula. Só o que eu preciso. dia. Tem um jogo de alienígena em vez de um jogo de futurista? Futurista não né? Porque é no passado mesmo. É... E o destaco é o atual para você falar. Eu, eu, o escuro ele caminando por trás! Olhe o abril e abra a porta! Por favor, gire a mão e abra a porta! Que porra! Que porra é essa? Segura minha mão, cara! Segura minha mão! O cara tava gritando tem meia hora ali, na hora que eu abro a porta ele foi pego. Atenção! Todos os membros de staff que recebem suas notícias estão a reportar ao controle social pelo cliente. A rodinha? O que é isso, cara? Eu não quero abrir minha rodinha, não. Ah, agora tem uma arma. Tem... a roda de armas que todo jogo tem. Podia ter a opção de ficar sem nada, tá ligado? É, eu acho que eles não colocaram não, porque... sei lá. O que? Isso ali? Isso ali ? Ahhhh. Ahhhh. Oh submission! Que porra... Que porra! Que porra? Deixa tudo aqui! Ahhhh. Zona insegura Tem uma máquina para salvar o jogo O que a máquina disse? Certo Não! E as máquinas arrastam das ashas. E o melhor momento para atacar o inimigo. Para dodge o inimigo. To dodge, que é desviar o ataque. Quando tiver uma luz vermelha, use o shift para sair fora. Aeita diabo! Estou meio ocupado agora. Tente evitar os robôs mais poderosos. Eles são todos poderosos. Atacos passados por um robô. Aeita diabo! Aeita diabo! Aeita diabo! Aeita diabo! Por que você não me disse isso antes? Foi mais básico! Certo! Aeita diabo! Os cara botaram o super homem robôo ali para lutar comigo. Tu é doido, não tem nem piedade. Next advice, next advice. Tem que tá rodando de boa o jogo, mano. Tem como não. É, esses jogos de tiro tem que tá mesmo. Fatal Erro, jogo fechando. Apareceu assim, Fatal Erro fechando o jogo. Essa foi a live de hoje do Atomic Heart, a primeira missão. Chegamos no primeiro ponto de salvamento, tá bom demais. Tem que perder. Vamos agora todo mundo com um live com a Mundo Diamante. Calca a Mundo Diamante e ela vai falar aqui na live. Fala aí, bonitinho. Mundo Diamante, por favor, Mundo Diamante. Por favor. O que que tá online aqui? Celbit, Ursula, Leticia e Cheraquim. Essa foi a live de hoje, rapaziada. Joga amanhã o primeiro passe aí da... Primeiro ponto de salvamento. Hum. Todo dia nós jogamos outro ponto aí, se der. Se o jogo não crashou pra sempre. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, uma boa noite pra vocês e vamos embora. Falou. Tchau. 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 Tchau.